Olá pessoal, meu nome é Elia, eu sou professora no Departamento de Relações Internacionais da UFPB e esse é o primeiro vídeo, é o vídeo introdutório, em que eu vou falar um pouquinho sobre o livro What the Best College Teachers Do, desse autor aqui, que é o Ken Ben. Ele é historiador e educador, passou por diversas universidades norte-americanas, já ganhou prêmios também e atualmente ele é presidente do The Best Teachers Institute. Esse é um livro que eu tomei conhecimento através de uma visita informal, totalmente despretensiosa, na sala do meu colega, professor Túlio Ferreira, e nessa conversa eu estava falando sobre o meu interesse, essas questões de ensino e ele se lembrou desse livro e gentilmente me prestou. O livro está aqui, inclusive, e eu recomendo a leitura. Então, nessa playlist, cada vídeo eu vou falar de um capítulo e essa é a introdução. Então, na introdução, o autor ele vai falar um pouco como ele escolheu, né, esses professores que ele considera os melhores professores, The Best, certo? Então, essa seleção, ele seleciona 63 professores dos Estados Unidos e ele garante no livro dele que esses 63 professores passaram por uma longa e criteriosa escolha. Então, essa seleção, essa amostra não foi nada aleatória, né? Ela foi muito direcionada e intencional e ela passou por diversas etapas. Entre elas, ele menciona entrevistas com alunos, entrevistas com pares, com colegas, professores de diversos departamentos, indicações, pedindo recomendações sobre professores que tinham fama de serem bons professores, professores que marcavam seus alunos, né, ao longo do tempo. Também, o Ben, ele foi atrás de listas de vencedores, professores que venceram os melhores prêmios nos Estados Unidos na área de ensino. Ele também fala que ele pediu indicações em listas de e-mail desses nomes, desses professores. E também, eles avaliaram vários professores indicados, né, através do material desses professores, entendendo, lendo o conteúdo programático que esses professores tinham, as notas de pesquisa, de aula. E aí, sim, eles conseguiram chegar nesses 63 professores que, na avaliação deles, seriam os melhores professores no ensino superior nos Estados Unidos, naquela época, né? A gente está falando aí do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi quando o livro foi publicado já em 2004. Bom, o que que ele fala mais sobre o desenho de pesquisa dele? Então, uma vez selecionada essa amostra de professores, como eles levaram a pesquisa? Como ele e alguns colegas que começaram a auxiliá-lo nessa pesquisa fizeram, né? Então, o primeiro método de investigação foram entrevistas pessoais com esses professores mesmo, formais e informais, discutindo, né, como eles ensinavam, como eles se preparavam e algumas questões que vamos falar aqui, que foram as norteadoras do livro. Em segundo lugar, também fizeram observações de apresentações públicas desses professores e também de produções científicas, né? Artigos escritos que esses professores tinham para entender qual era a visão desses professores sobre o ensino. Eles também fizeram a investigação do material produzido por esses professores, que eram aplicados em sala de aula, observaram os ensinamentos e aquelas técnicas que muitas vezes nem mesmo você consegue falar, né? Esse é o conhecimento tácito, a gente fala, que é um conhecimento que você adquiriu, você desenvolveu e você desempenha, mas muitas vezes ele passa desapercebido, você não consegue explicar. E aí, através dessas observações de sala de aula, incluindo gravações, eles conseguiam ver e entender o que que talvez aqueles professores faziam que os levava a esse status de serem os melhores professores. Também fizeram entrevistas com alunos, buscando as evidências que eles indicam serem, que eles entenderam, né? Serem evidências de um aprendizado eficaz, que seria a ideia de ser algo duradouro, né? E um aprendizado que vai além da esfera profissional e técnica, que a gente chama de conteudista, né? Mas, eles buscavam nos seus alunos evidências de aprendizado de outras, muitas vezes, atitudes, né? Que eles acabaram aprendendo com esses professores. E as entrevistas com pares, né? Pra entender também o que que esses professores tinham de diferente. E o que que eles encontraram? Talvez esse deve ser o motivo de você estar assistindo esse vídeo aqui. Então, começa com três aspectos importantes. O primeiro deles é falando que os professores, eles dominam o conteúdo. Então, parece um pouco trivial, né? Mas isso é muito importante. O professor que não tinha o domínio do seu conteúdo, provavelmente ele não vai estar entre um dos melhores professores. Mas, mais do que isso, eles notam que, além de dominar o conteúdo do seu campo, os melhores professores, eles também sempre estão de olho na fronteira, né? Naquilo que está sendo produzido agora, em termos de conhecimento na sua área. E, além disso, o que está sendo produzido em outras áreas. Então, isso é algo que chamou a atenção dos autores, né? Do autor especificamente, dos pesquisadores que estavam com ele. Que é mostrar que, geralmente, esses grandes professores, esses melhores professores, eles estão de olho em outros campos também, não só no seu campo de interesse. Segundo lugar, eles têm forte interesse em questões mais amplas da sua disciplina. Então, eles também não são simplesmente professores que estão ali para cumprir o conteúdo da sua disciplina. Mas, eles conseguem contextualizar aquele conteúdo dentro de uma controvérsia, dentro de um grande debate, de uma história. Eu sempre falo, a fofoquinha acadêmica. Os alunos já ficam atentos. Então, o professor, ele conhece bastante da evolução do seu campo, as discussões epistemológicas, né? Então, eles têm interesse nessas áreas e eles conseguem contextualizar aquilo que eles estão ensinando dentro disso. Tentando despertar, inclusive, um maior interesse nos alunos. E, terceiro e mais importante, eu achei super interessante isso. É que, geralmente, o que eles perceberam é que esses professores, eles já alcançaram intelectualmente, fisicamente ou emocionalmente, aquilo que eles colocam como expectativa, os seus objetivos de aprendizagem para os seus alunos. Então, o professor, ele não vai colocar um exercício que ele não saiba resolver, né? Ou uma competência que ele não tenha ainda desenvolvido. E isso é bem importante. Mas, apesar dessas três características terem sido observadas em todos esses professores, o autor fala que isso não parecia ser suficiente. Eles encontraram outros professores que também tinham essas características, mas que não eram considerados os melhores professores. Então, o que será que ainda poderia ser feito a mais? Bom, ele falou que os melhores professores, eles saberiam como, em primeiro lugar, simplificar e esclarecer assuntos complexos. E isso aqui, eu acho genial. Leonardo da Vinci já falava, né? Que a simplicidade é o máximo de sofisticação. E eu também sempre conto, eu incentivo meus alunos a irem ver sobre os ganhadores do Prêmio Nobel, né? Na minha área de economia. Falo, gente, vai ler os trabalhos deles, pelos quais eles ganharam esses prêmios. Não são trabalhos de 50 mil páginas, né? Às vezes, você tem trabalhos que ganharam o Prêmio Nobel de 5, 10 páginas. Ou seja, esses grandes pensadores, no caso, eles conseguem pegar coisas muito complexas e transformar em conceitos, né? Em tipologias, em pequenos modelos muito simples. Então, essa também é uma característica presente nos melhores professores. E uma coisa que também o Ben vai falar, né? É que esses professores, eles conseguiram superar essa grande divisão que existe no ensino superior ainda, entre pesquisa e ensino. E conseguiram atrelar a pesquisa como uma chave para o ensino. E isso a gente ainda vai falar ao longo dos próximos capítulos, né? Ele também, esses melhores professores, eles são objetivos. Eles vão direto ao ponto da questão, mas eles fazem isso através de provocações para os seus alunos. Ou seja, eles utilizam o método socrático, né? Eles lançam aquelas questões que ficam incomodando os alunos. Hoje em dia, a gente tem usado, né? O ensino remoto. Então, o professor pode fazer isso lançando uma questão antes da aula, para os alunos já irem pensando, eventualmente pesquisando. E essa é uma técnica muito, muito simples, mas que você já começa a instigar no aluno o interesse pelo tema. E também, muito importante, ele fala sobre esses professores pensarem metacognitivamente. O que significa isso? Eles buscam compreender o seu próprio pensamento na disciplina e eles conseguem também avaliar a qualidade do ensino que eles estão entregando. Isso é tão importante porque ele coloca que a maioria dos professores pesquisados, eles, em algum momento da carreira deles, eles pararam para refletir em como eles ensinavam. Então, se você é um professor e você nunca leu nada sobre ensino, metodologia de ensino, então, provavelmente, você tem isso a melhorar no seu ensino, né? E estudar é sempre importante. E já para o final da introdução, o Ken Bem vai falar, né? Que existe um caminho a ser percorrido entre o conhecimento no professor e que isso gera o aprendizado no aluno. E esse caminho também passa por três etapas. A primeira delas é a etapa do pensar. A segunda é o do sentir. E isso é um tema que está ganhando muita projeção, né? Nos últimos 20 anos, sobre o ensino que estimula os sentidos, né? Que é o Instructional Design. E eu também vou falar mais sobre isso em outros capítulos. E o Agir. E esse também é uma linha, né? Muito conhecida, que é o aprendizado ativo, né? O ensino ativo. Então, o Ken vai falar, o Bem, na verdade, né? Ele vai falar de todas essas etapas que esses professores, eles tentam passar, né? De maneira intencional para atingir o aprendizado em seus alunos. Para finalizar, ele termina falando da estrutura do seu livro, a introdução nós já falamos hoje. Os próximos vídeos, então, nós vamos falar sobre o segundo capítulo, que fala o que eles sabem sobre como aprendemos. Ou seja, o que esses professores, eles pesquisam, ou como eles se preparam sobre a maneira como as pessoas aprendem, né? Como eles se preparam para ensinar, esse vai ser o objetivo do capítulo 3. O que eles esperam dos seus alunos, esse capítulo é bem interessante, né? Vai falar sobre as expectativas e como elas devem ser apresentadas para os alunos de maneira transparente e reforçadas ao longo do curso, né? O 5, na minha opinião, é o melhor capítulo, vai falar de como eles conduzem a aula. E, às vezes, você pensa, ah, são 50 minutos, são duas horas, são quatro horas de aula, né? E vê ali a maneira como for mais fácil. Mas o Bem mostra que esses melhores professores, eles têm todas algumas técnicas, né? De como conduzir a aula para conseguir atingir o aprendizado duradouro. Como eles tratam os seus alunos? Esse capítulo 6, apesar do livro ser de 2004, eu acredito que é um capítulo que está muito atual, né? Ele vai falar de questões de autoestima dos seus alunos, vai falar de questões emocionais dos seus alunos, questões de saúde mental, vai falar de desigualdades sociais, desigualdades étnicas, raciais. Enfim, esse é um capítulo que eu acho que está bem interessante também para a gente discutir aqui. E o 7, finalmente, vai falar sobre avaliação, que geralmente esse também é um tema que interessa a muitos professores, mas não somente da avaliação dos alunos, mas vai falar de como esses professores se autoavaliam. E isso também é bem importante para a continuidade do nosso trabalho. Então, por hoje é só e até o capítulo 2.